Anamaru Chaki dá forma aos sentimentos através da pintura. A madeira é já uma forte inspiração para esta artista plástica japonesa. O comedor de pesadelos não purifica as maldades, transforma-as, saem como ternuras. Durante uma época, Anamaru Chaki não tinha tempo para pintar e por isso cantava. Era libertador. Tudo se tornava simples. Entretanto, regressou à pintura, porque é um ato mais intenso. Em 50 trabalhos estão retratos de reflexões sobre a vida, emoções profundas e esperança. Ao pintar, eu posso encontrar as emoções que estão escondidas dentro de mim. E que sentimentos é que surgem? Bom, tristezas ou de... Uma repressão, sim. Este tipo de coisas que muitas vezes... Estava tapada por um pensamento positivo, às vezes. Para não sentir esta tristeza ou repressão. Mas, está ali. Nestas formas, conseguimos identificar partes de animais, partes de seres humanos. São todos residentes no mundo da artista plástica japonesa. Foi uma forma simbólica, às vezes, por isso como eu tenho de descodificar, não? Porque, claro, os sentimentos mesmos não são explicáveis, mas as formas podem explicar algumas coisas. Agora, a exposição está na Escola Francisco Franco, mas Ana Marushaki continua a ensinar origami aos sábados na Galeria Restock, no Armazém do Mercado. Depois, planeia desvendar a quem quiser aprender os segredos da caligrafia japonesa. Vive há algum tempo na Madeira e Madeira está cada vez mais nela. Acho que, graficamente, há muitas influências. Porque gosto muito de plantas e flores. E essas naturezas sempre me davam muita energia e inspirações. Então, ainda não sei exatamente de onde venho, mas, claro, está sempre o que vejo diariamente. Até ao dia 25 de maio, a Galeria da Escola Francisco Franco abre-se novamente ao público. Às terças, quartas e quintas, há visitas guiadas. E, apesar de ter regressado à pintura, Ana Marushaki continua a cantar. Até ao vivo. Até ao dia 25hza.